E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Batif, estou aqui com o Mark Zero Perdedor Batif E eu, Drezze Drezze tá aqui de entrosa E a gente vai jogar taverna no Redstone Mano, tá muito louco essa taverna O que acontece na taverna? Cara, é muito legal A taverna tá assim Cada magia que você lança Nasce um bicho Com o mesmo nível da magia que você lançou Certo? É, o resumo é putaria basicamente É, não dá pra garantir vitória em momento nenhum Toda hora o jogo vira É uma delicinha E no meu último Aliás, o Mark acabou de gravar a taverna Então vai lá no canal do Mark e assiste Pra ver o que aconteceu de verdade Porque tá triste E ficou muito bom Aquele vídeo ficou muito bom Tem que confessar que ficou muito bom Teve uma criatura lendária saindo no vídeo Foi muito legal Teve uma criatura lendária A criatura lendária saiu positiva Vai lá, mas eu tô preparado pra destruir você com uma força de mil sóis Caralho, eu tô com uma carta aqui na minha mão O certo era eu queimar ela Era eu ligar ela Mas eu acho que eu vou deixar Porque eu quero arriscar Eu aconselho você queimar ela Porque eu vou ganhar se você deixar ela Ah, mano Eu vou ganhar, Pati Tá, vai, eu vou tirar, foda-se Não vale a pena, não Muito arriscado Isso, Pati Boa, boa Tirei, tirei Mas é que ia ser divertido deixar essa carta E vocês sabem por quê Vocês imaginaram, né? Esse negócio de lançar magia Nossa, Marks Eu tô muito bem aqui na fita, sério Eu também tô bem pra caralho, relaxa Tô bem de boa Então eu vou começar assim, ó Tranquilão, tranquilão Tranquilão já com 15 montos no campo Olha isso, que legal Olha isso, que inferno Bem legal mesmo, mano Vocês viram, vocês entenderam Eu lancei uma magia Soltei as duas E consequentemente eu ganhei um lacaio Com um de negócio Tá, eu tenho que finalizar É muito bom esse modo, vai É muito delícia, meu Deus Vai Ó, eu posso fazer várias coisas Mas eu vou fazer isso aqui Tá Olha que coisa chata O que isso que faz? Coloque o segredo Aqui no campo de batalha Ok Ah, o Marks tem um segredo Gostoso, né? Talvez eu tenha Não sei Essa criatura no meu deck É atória Nem coloquei Ó, agora vem Se liga Que gostoso Esse hit 1, 2, 3 Aí é o segredinho vindo Eu vou fazer isso Não tenho segredo Caralho Já lotou sua mesa Eu lotei a mesa E todo mundo tem o O provocar Só que eu não tenho o que fazer, mano Eu não vou fazer nada mesmo Porque eu vou ficar de boa Você acha que eu vou gastar meu tempo Matando a criatura 1 bar 1? É não Guarda até você ter uma bomba aí Que come meu cu Ah, você vai ficar se curando, né? Porque na verdade Eu não tenho nem como Te causar dano Olha que desespero Exatamente Situação merda Que eu criei pra mim mesmo, né? Tá, colocar isso aqui Eu criei uma situação Bem merda pra mim, time Mas vocês estão vendo aqui Que eu não tinha muito o que fazer, né? Eu fui arriscando É, você não tem muito o que fazer mesmo Ahn Puta, cara Eu preciso dar um jeito De matar meus bichos É, eu preciso dar um jeito De matar essa galera aqui Porque, tipo É um monte de bicho inútil, mano Sim, pra caralho Você já lutou só mesmo a toa Eu vou me matar Eu vou me matar É sério Eu preciso me matar Você é o único, Hudson Meu Deus Eu não tenho o que fazer, mano Tá desesperador essa situação Eu quero que você desce uma magia E você vai descer um monstro E eu vou começar a bater nesse monstro E me sacrificar, tá ligado? Tipo, não tenho o que fazer Eu acho que isso Talvez não vai acontecer Porque eu vou me curar Só e passar o turno Cacete Não, Mark Você não vai ficar fazendo isso Comprando carta eternamente, né? Que coisa chata Talvez Eu tô só chugendo a gente Ele em minha mão E preparando minhas estratégias Eu vou ter que queimar Mano, é um absurdo O que eu vou ter que fazer nesse jogo aqui É um absurdo É ridículo Eu não tô acreditando nisso Vai, Padif Vai, Padif Faz Mano Eu não tô acreditando Que eu vou ter que fazer isso, mano Olha isso Que coisa ridícula Oh Ainda tá com um de vida Cada um Não Eles não podiam ter um de vida Malditos E a sua carta A professora violeta lá Ela não funciona Porque tem que focar criaturas E você não tem espaço Meu Deus Que desespero Eu me ferrei Eu coloquei uma trap Pra mim mesmo, velho Que coisa É burrão, hein, mano Caralho Continua burrão Eu sumo por um ano Ah, obrigado, Mark Pode ficar burrão ainda Nossa, o Mark limpou meu campo Com uma magia Eu não devia nem tentar Fazer aquilo ali que eu fiz Mas tudo bem Me ajudou, tá bom Obrigado, Mark Coraçãozinho Pode me ignorar, gente Eu tô aqui Eu fico tanto tempo Sem aparecer aqui no seu canal E você fica me ignorando É, você fica tanto tempo Sem aparecer aqui As pessoas já nem lembram Quem é você Nossa Ô, Mark, você foi lindo Eu te amo Muito obrigado, viu Nossa, eu te ajudei pra caralho Você me fudendo assim Com a fonte de mil sóis, é isso? É, porque você tem algum plano Aí na sua mão Você acha que eu não sei Você acha que eu acho Que tudo isso foi de bom grado Eu odeio isso, Mark Mas com uma força Não, agora O bom dessa cara É que tipo assim Alguma hora você vai dar dano nele Eu vou deixar ele ali Escondido Aí, ó Falei, já era Bom Bem chato mesmo, né Ah, eu tô bem feliz Pra falar errado pra você Como é que eu vou fazer Ah, já sei o que eu vou fazer aqui, Mark Já tenho como resolver o problema aqui Vai, Pati Faz Ruim Resolvi esse problema Ó, o ódio existe em várias áreas da vida, né Principalmente nessa área principal agora Tá, e aí o que eu vou fazer? Como é que eu vou matar esse cara aí, mano? Eu posso... Não é matar ele Ah, me matou Eu não posso necessariamente É... Porra, eu não me liguei nisso Tá bom, whatever Dei dano Eu preciso... Whatever Eu preciso tomar muito cuidado Com o que eu vou fazer Em cada movimento aqui agora Que merda, né Eu tô preocupado Ok, ó Eu tô feliz Eu tô bem triste mesmo, Mark Eu tô felizinho Com minhas cartas na mão Porque eu acho que eu vou destruir você, Pati Se o Dredd tiver isso aqui agora Ele concordaria comigo Eu vou ter que fazer isso aqui primeiro Certo Eu odeio essa carta Por que você tem tantas salvagens, meu Deus? Pô, eu só tenho duas Que é o suficiente pra deixar o jogo bem chato mesmo Tá bem chato, mulher Isso aqui Por enquanto tá certo, ok Ai, ai, bem chato mesmo Aí eu uso isso Certo Ok Então, Mark Eu tenho um problema muito sério agora Que é o que eu não tenho carta na mão Você tá com o jogo na sua mão É, exatamente A vitória é praticamente sua Garantida Mas vamos ver se eu ainda consigo me garantir aqui, né O que esse carinha aqui faz? Tá Destruir aquele meu lacaio Descer um monstro É, eu acho que é isso aí, Pati Você tá sacando com o rolê? Tá É, você também esvaziou bastante a mão agora Tá Eu vou vir pro meu turno E eu vou Dobre a vida de um lacaio Coisa chata Ok, beleza Tô bem feliz agora, eu acho É, agora você vai ficar comprando carta eternamente Isso vai ser bem chato Mas não Porque dá pra fazer isso aqui, ó Caralho Você gastou isso no meu brother, ou? Sim, eu só acho que eu vou deixar esse cara aí Pra você ficar comprando carta eternamente Até quando? Caralho, essa carta eu amo Eu amo essa carta, Pati Tá preparado? Tá quase E agora o que eu vou fazer, Max? Você tá com uma carta só na mão Vai, Pati Vai que as coisas vão se inverter no próximo turno, Pati Vai Ah, eu acredito em você, Max Esse que é o problema Vai Farei o que você não dá Por que você fez isso? Vai tirar um desses bichos chatos do campo, né? Não vou deixar esse monte de gosma aí me bater Entendi Justo Ai, Max, eu tenho problemas agora, hein? Nessa partida Hum, o que que eu posso fazer isso? Sobe aí pro Blesma que tá assistindo aqui O Blesma é brother O Blesma é correria pra caralho Grande Blesma é brother Ele correria demais, moleque Eu vou... Tá Eu vou atacar aqui e vou atacar aqui Pra você ficar sem nada pra fazer, Pati Ainda vou me curar Tá Não tá me preocupando muito ainda, viu, Max? Eu não queria ser o cara que ia falar isso, não Por enquanto, não Olha, minhas três cartas aqui estão prontas pra destruir seu jogo E essa sua carta aí vai destruir o jogo? Ah, não vai, Max Nenhuma das duas Então, Max, vai lá, destrói o jogo aí, porque... Você tá desistindo já, é isso É, eu me fudi Eu devia ter deixado aquele... A carta que eu me liguei, eu devia realmente deixar ela Nossa, Pati, você não tem ideia que eu tenho aqui agora E eu teria... Eu juro pra você que eu teria ganhado essa partida se fosse isso Pati Ah, não, Max Fudeu Ó Não, fudeu Ah, eu não sei, talvez tenha fudido mesmo Talvez tenha fudido Meu Deus O quê? Calma Foi, que carta é essa? Eu tenho chance Que carta é, me mostra É a carta que eu me liguei, que eu não devia ter me ligado em momento nenhum da minha vida Essa carta Como assim? Você precisa Joga ela Não tem segredo Não tem segredo, calma Tempo que você lançar feitiço, eu adiciono feitiço... O quê? Feitiço, bode... Meu Deus Eu tenho um fluxo gigante e eterno de cartas pra colocar Se você não destruir ele agora... Meu Deus, Pati Você tem uma carta na sua mão, você tá muito feliz Você tá muito feliz, eu te odeio, Mark Zero Eu tô muito feliz, Pati Eu tô... Nossa, eu te odeio muito, Mark Não! Eu tô muito feliz, Pati Fudeu! Fudeu! Não! Socorro, time! Não! No próximo turno é morte Terá sangue Não, ainda não, calma Meu Deus Esse modo aqui é muito justo Porque eu ganho de você, às vezes Meu Deus Calma, 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 calma Caralho Isso é preocupante Calma Eita, porra Caralho, essa criatura é muito fudida Ah O que veio aqui? Não sei, me fudeu Cada dano que ela leva, ela dobra o ataque Você pode dar uma morte, senão ela vai ter 12 Ah, então, mas não adianta Não adianta Acabou! Acabou, Marques! Acabou, acabou O Pati Não! Com vontade Ai, que vontade de estourar a cabeça do Pati na parede Ai, que ódio desse controle mental Só pra dar uma humilhadinha leve Eu faço isso aqui, Pati Ai, que ódio, mano Ai, pra dar outra humilhadinha leve Eu faço isso aqui, ó Ah, Marques Ai, olha só Tá vendo? Olha o que tá acontecendo Marques Ele tá fora Ele tá fora, ele motou Ah, ele ficou triste Ele deu um tchau mentalmente Ele deu um tchau mentalmente A gente tá beijando vocês na boca agora Então é isso aí, gente É isso aí Fui! É nóis! Valeu!